Cheguei agora aqui em Botirama, aí estou colocando a câmera aqui, para vocês verem a ponte, vou fazer um vídeo aqui da ponte, através do rio de São Francisco aqui tem de Botirama, bacana que tem de Botirama na frente está a ponte, vou subir ela é o cartão postal da cidade de Botirama, através 242 vamos iniciar a ponte agora aí está o rio de São Francisco, achei bom, bonito está vivo essa ponte é um caracol, ela ficou muito alta, é mais alta no meio, porque ela é navegável, quando o rio vem cheio, passa barcos, barcos grandes aqui em Passageiro vocês fizeram ela bem alta no meio agora é muito legal king a gente a gente com o rio que elas seiaram em Botirama que ela vai desligar que ela vai esprender com o rio que ela vai desligar ela vai ser uma espécieira que ela vai pra bateria A CIDADE NO BRASIL 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 O único requisito que eu pedi é o Senhor, eu gravo o que tiver que gravar, a única coisa que eu preciso É que eu sinta a sua presença como eu sinto na minha parede Que o Senhor tem uma vida de vocês Olha como eu te amo, Jesus 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 Tudo é possível, a viver Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Eu já sofri, eu já sofri, eu não me canso de sonhar Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tudo é possível, a alegria de novo nas montanhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.